O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores... Todo mundo tinha pegado o diamante, e eu não tinha pegado nem a segunda estrela. Pensando que esses caras jogam mais do que eu, ou eu porque eu que tô ruim mesmo. Aí eu olhava pro personagem deles, um de júri, proibido no jogo. O outro, só jogando de chefão lá, aquele chefão novo que saiu agora. O outro, a mãe do Hércules. Eu falei, mas o problema é que daí não sei quem, que não presta. Agora, ainda com essa convicção um tanto quanto contraditória, Goiânia amplia ainda mais seus argumentos. Mochila Demoneco, Street Fighter 6. Versão Brasileira, o choro é livre. Por trás do quenzinho ali tem o verdadeiro acúmulo. Eu nunca se esqueço disso, filho. Eu quero saber pra que mais mochila do que a Júri, a mãe do Hércules, aquela mulher daquelas pernas universitárias, DJ, DJ, Ryu, pra que mais mochila do que aquilo, moço? E esse tal desse, desse Rashi J, aquele ali é um tilt. Aquilo ali sim, é um personagem pago. Mochila é o DJ, filho. Ali é terrível, filho, que é DJ ali. A mãe do Hércules também, que ele é um chefão terrível, blanca. Queria ver que é o chefão, que é uma mochila terrível. E é melhor do que os outros personagens? Não. Quem faz a diferença é o jogador, não é o personagem. Você quer ganhar uma mochila, esse jogador aqui é uma mochila. Dá pra ver que o cara é retardado e não sabe jogar. Porque quem sabe jogar, joga qualquer personagem, moço. Não tem esse negócio, não. Pro Dyke, pro Tokido, pro Proplay, lá, que ele joga do mesmo jeito, não muda nada. Não tem isso com eles, não. E eles perdem e não falam nada. Por quê? Porque é balanceado, treino, é tudo bem feito, moço. Quem faz o personagem é o jogador, não é o personagem, não. Espera aí que tu vai ver chegando aí daqui a pouco o Eddie, depois o Akuma, aí que tu vai mochilar também nele. E por aí vai. Tudo mochila aí, tá aí. Ronda, coisa. Eu, quando tô só me divertindo, fico jogando com um monte de boneco. Só brincando aí. Mochila, mochila. Mochila o quê, moço? Ryu, pra quem é mais forte do que Ryu? Pra quem é mais forte do que Blanca? Júri? A mãe do Hércules? O DJ? Tá doido, mano? Aquele ali é um tilt. E é melhor do que um, melhor do que o outro? Não é não. O que faz é o jogador, mano. O cara saber entrar ali por cima ali, ó. Saber fazer sequência, saber segurar a defesa, Saber sair das manhã dos patins, Usar super defesa e vai embora desse negócio não. Akuma vai chegar todo mundo pensando que é forte, mas não é não. O erro que eles cometem no passado, eles não vão cometer de novo. Qual que é o erro? Colocou o personagem forte e depois teve que arrancar. Capar o personagem tudinho e ficou mais fraco do jogo. Então, se eles cometeram esse erro no passado, eles não vão cometer esse erro de novo. Você pode ter certeza. Ó, eu tô jogando com o que? Tá chegando Akuma. Joga com Akuma. Não joga com o que não, mano. Eu acho o que é fraco. Eu acho o que é fraco. Quem acha forte porque tá aí falando... É o cara da mochila, é o que? Não sabe bosta nada não, moço. Sabe nem o que ele tá falando. É o demente. Pega lá o DJzão lá que você vai ver que tem mochila lá. Pega lá o ajúlio lá que você vai ver que tem mochila. Aquele ali que é uma mochila terrível. Vai lá, pega o Blancão lá. Tá levando, não sabe nem jogar. Já tá jogando o Master. Sei que é mochila. Só pra trás e pra frente. Tá indo jogando o Master. Só segurando pra trás e indo pra frente. E apertando o botão do patinho. É, a Capcom já botou todo mundo doente assim. Vai sobressair quem joga melhor. Entendeu? Com essas doenças aí. Vai ser assim. É, eu concordo plenamente. Eu não tô vendo assim um personagem mais forte do que o outro. Assim, eu não tô vendo não. Eu tava assim no começo achando um sim superior. Aquele chefão que solta o poder. Depois eu fui vendo que ele tem muita deficiência. O DJ é terrível. O DJ é um chefão. Mas do jeito que ele é forte, todos os personagens são fortes. O Osh falou que a júria dele é ruim porque não tem magia. Pra parar poder. Só que ele não parou pra pensar que não precisa de magia. A gente tem a super defesa. Então não precisa ter magia. Ela faz... Clica na super defesa. E já corre em cima do cara. Não dá nem tempo do cara soltar com outro golpe. Outra magia, entendeu? Então o jogo foi bem trabalhado, filho. Esses caras estão fazendo jogo desde 1981. Vocês sabem o que ele tá fazendo. Tá bem balanceadinho o jogo, mas muito mesmo. Aí aparece um... Isso aí é o cara retardado, invejoso. O que que é invejoso? Tá vendo que o cara tá crescendo, tá desenvolvendo. Aí quer pegar o mesmo personagem seu pra falar que o cara é sei lá o que. Só pra tentar desfazer do seu, invejando do seu. Isso aí é pura verdade. O forte não é o personagem. O forte é o seu personagem. Na hora que você entender isso, você vai entender o que que eu tô querendo te dizer. Não é o cara que você joga que é forte, não. O forte é o seu personagem. É o que você joga que é o forte. No olhar do invejoso. É desse jeito. É terrível o invejoso. Ele tá com o personagem e pode ficar bom com qualquer outro. Sabe que os outros são muito mais fortes. Aí pega o seu pra provar pro seu, querendo provar pro seu que o seu é mais forte que os outros. Só porque tá na mão dele. É um trouxa. Acho que eu caio nessa. O forte não é o personagem. O forte é o seu personagem. You have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see, your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention, don't turn me into what I'm not, I have to be me 24-7, and I ain't never gonna stop, no, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, 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 and I ain't never gonna stop. Come on. Ah! Ah! No No, 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 no Never gonna stop I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop now, baby Never gonna stop now, baby Yeah, yeah Oh, 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 oh I ain't never gonna stop now, baby Never gonna stop now, baby Never gonna stop now, baby Never gonna stop now, baby